A apreensão foi feita numa parceria entre a Polícia Militar, a Polícia Civil e também a Polícia Militar Ambiental. Policiais militares do Serviço Reservado do 9º Batalhão já estavam monitorando o local que poderia ser um ponto de distribuição de drogas na cidade de Guaratuba. E neste final de semana conseguiram apreender aproximadamente meio quilo de cocaína e também uma arma de fogo. Foi feita uma operação, tudo iniciou-se com a abordagem de dois usuários saindo de um local, abordados esses dois usuários de drogas, foi dada uma sequência, onde acabaram, na continuação das investigações, chegando-se a uma segunda casa, onde foi localizado mais 500 gramas de cocaína, e dando continuidade a saindo das diligências, foi a outra, uma terceira casa, onde foi localizado uma arma, um revólver calibre .38. A P2 já estava monitorando esse pessoal aí, que estaria realizando o tráfico de drogas, né, Capitão? Positivo, o nosso pessoal de informações já estava fazendo esse acompanhamento, né, e obtiveram êxito em prender os dois usuários quando saíam do local, que já era conhecido como tráfico de drogas. E aí sim, foi o fio da meada que se iniciou essa operação e acabou culminando com a prisão desses elementos e também arma de fogo e droga. Uma boa quantidade de droga aí fora das ruas nesse final de semana, tanto em Guaratuba quanto em Pontal do Paraná. É, positivo também, é uma situação que começou, né, já em Curitiba, né, onde estavam tentando jogar alguns celulares para dentro do presídio, e tinha a ver relação com essa segunda pessoa, que estaria nesse daí, deslocando a Pontal do Paraná, e o ônibus onde foi localizado também quase um quilo de maconha com esse abordado, né, aqui já chegando em Pontal do Paraná.